A Bíblia relata a história de Cristo Jesus Parece que vejo esta cena se desenrolar Eu vou descrever um pouquinho a cena da cruz Meus olhos me apertam, não sei se consigo cantar Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor Era eu que devia morrer pendurado na cruz Jamais poderia apagar esse gesto de amor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Parece que vejo os espinhos e a testa sangrando Seus olhos banhados em lágrimas olhando pra mim Seus lábios manchados de sangue parecem dizer Te amo meu filho e por isso é que eu sofro assim Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor Era eu que devia morrer pendurado na cruz Jamais poderia apagar esse gesto de amor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Escuto estalar dos chicotes no corpo molhado O suor misturado com sangue em seu corpo desceu A cruz é pesada no ombro mas vai caminhando Seu sangue é a semente da igreja que hoje cresceu Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor Era eu que devia sofrer e sentir esta dor Era eu que devia morrer pendurado na cruz Jamais poderia apagar esse gesto de amor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Desceu o calvaio inferno vestido de glória Desceu lá no Hades livrando da morte cruel Aqueles que estavam cativos esperando a vitória Abrindo o caminho Abrindo o caminho e levando o seu povo para o céu Mas eu que devia sofrer e sentir esta dor Era eu que devia morrer pendurado na cruz Jamais poderia apagar este gesto de amor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Só posso dizer para ele obrigado Senhor Só posso dizer para ele obrigado Senhor